Como eu trabalho com consultoria de sistemas, mais especificamente da área administrativa, em alguns casos, quando os clientes questionam por IFRS, por adequações, o que está acontecendo, para discutir um pouquinho, então eu sou alocada em certos projetos por conta disso. Então, profissionalmente, veio um reconhecimento também do mercado, até em reuniões, quando os clientes colocam, recentemente, puxa vida, onde você adquiriu esse conhecimento? E aí eu comento que foi no curso de pós-graduação. Cuidar dos números de uma empresa, bem como coordenar e registrar compras, investimentos e aplicações. Tudo isso amparado na legislação pertinente a cada transação comercial. São atribuições de quem trabalha na área de contabilidade, as quais, no mundo globalizado, devem atender as necessidades das pequenas, das médias e grandes empresas nacionais, assim como das multinacionais. Para se adequar às mudanças no cenário contábil financeiro internacional, a legislação brasileira passou por reformulações, de modo a se harmonizar com as normas contábeis de dezenas de outros países. Conhecer essas transformações e saber como lidar com elas é de fundamental importância para o profissional da área. A partir de 2008, então, foi promulgada a Lei 11.638, pela qual adaptou a legislação contábil brasileira, que sempre foi muito atrelada à legislação fiscal, às normas contábeis internacionais, especificamente do IESB. Com uma especialização em contabilidade internacional, ele fica capacitado a entrar em empresas do nível multinacional, do tipo de empresas de capital aberto no Brasil, as empresas que têm ações na Bolsa de Valores, empresas, até nas pequenas empresas, inclusive, porque a nova lei, como eu disse anteriormente, ela tem exigido que todo profissional contábil tenha uma adaptação em contabilidade internacional. Procurei por contabilidade internacional para agregar mais conhecimento na minha rotina de trabalho. Então, como eu trabalho com sistemas integrados da área de contabilidade e com essas mudanças todas que têm ocorrido no Brasil desde 2007, então eu procurei esse curso justamente para agregar mais conhecimento. Para formar profissionais preparados para lidar com as mudanças nas normas contábeis brasileiras e seu alinhamento com as legislações mundiais, o curso de especialização em contabilidade internacional oferecido pela PUC Campinas se pauta na experiência de mercado dos seus professores. Especialistas, mestres e doutores que também trabalham em empresas dos mais diferentes segmentos compõem o corpo docente do curso. Extenso acervo bibliográfico, laboratórios de informática e salas de aula equipadas com recursos audiovisuais completam um ambiente propício à aquisição de conhecimento e à construção de networking. Na prática, o curso me proporcionou uma gama de informações, de conhecimento, de network com profissionais de excelente qualidade, coisas que no meu dia a dia, até então eu tinha conhecimento, eu conseguia aprimorar bem mais e até discutir certos assuntos que estavam acontecendo, que ainda estavam em andamento no decorrer do curso. CPCs, normas, aplicações, entre outras coisas. CPCs, normas, entre outras coisas.